O que é bom que eu lhe tenho, você lembrou Quando prende-me e você se desiste Você não vai ter alguém melhor do fim Mas eu já tenho um amor melhor que você Já não quero lembrar que você existe Quando pensei em você e até fico nisso Você não vai ter alguém melhor do que eu Mas eu já tenho um amor melhor que você Você não soube querer, eu vou poder E assim que assim você só me fez perder E um grande amor gostou, vou me entender Porém meu bem, eu soube, deixa-me sofrer Já não quero lembrar o quanto meu Deus Pois assim eu me lembro, eu me passei Eu soube, eu soube, eu soube, eu soube